O candidato presidencial francês de centro-direita, François Fillon, foi indiciado formalmente pelas autoridades esta terça-feira. Reagindo à convocatória dos juízes, François Fillon leu uma declaração na qual refuta as acusações de que é alvo, reafirmando não ter cometido qualquer ilegalidade. Fillon é acusado de peculate e apropriação de fundos públicos, num caso em que os principais beneficiários terão sido a mulher, Penélope, a filha, Marie, e o filho, Charles, todos acusados de terem recebido milhares de euros em pagamento por trabalhos que podem não ter sido feitos. No início de março, o candidato presidencial declarou que apenas uma investigação formal poderia impedir a sua candidatura. Existe apenas uma situação que me pode impedir de ser candidato, ver a minha honra afetada caso seja colocado sob investigação. A lei francesa estabelece que a instauração de uma investigação formal significa que existem provas consistentes que apontam para o provável envolvimento de um suspeito num ato criminoso. Ainda de acordo com a legislação francesa, caso Fillon vença as eleições, a investigação seria suspensa durante o mandato.